Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela virou nesse mar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em redalhos de cetim Eu corri o ano inteiro E ela virou nesse mar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na bebida, eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu canto a ver Quero ouvir você Chegou 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 meu carnaval E ela não desfilou Eu chorei na bebida, eu chorei Não pensei A cabracha que eu canto a ver Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Era só o que eu queria E ela virou nesse mar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em redalhos de cetim Eu corri o ano inteiro E ela virou nesse mar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na bebida, eu chorei Eu chorei na bebida, eu chorei Não pensei que mentia A cabracha que eu canto a ver Mas chegou 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 meu carnaval E ela não desfilou Eu chorei na bebida, eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabracha que eu canto a ver Não pensei que mentia A cabracha que eu canto a ver Eu chorei na bebida, eu chorei Eu chorei na bebida, eu chorei na bebida